Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, daqui a pouco nós vamos falar do aumento recorde do número de incêndios urbanos aqui na região de Rio Branco ou focos de calor. Daqui a pouco meu convidado vai falar sobre isso, é o Major Falcão do Corpo de Bombeiros, fazer um apelo à população para que não toque fogo porque a situação está séria. Antes de chamá-lo, deixa eu falar do Acre Clube de Vantagens. Olha, todo mundo pode ganhar todo dia no Acre Clube. Você já sabe como é que participa dos sorteios, é só comprar nas lojas participantes que você ganha o cupom, preenche, deposita na urna e já está concorrendo. As lojas participantes são Barriga Verde, Ok Magazine, Postos Líder e Floresta, Recall Farma e Supermercados Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras acima de R$ 30,00 podem valer R$ 1.000,00. A cada R$ 30,00 você ganha o cupom para participar da promoção. Os sorteios acontecem diariamente aqui no programa Gazeta Alerta, aqui da TV Gazeta, na faixa do meio-dia. Participe, quem sabe você será o próximo ganhador. E agora eu convido o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros. Por favor, Major. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, Major Falcão, eu estou vendo aqui os números e são impressionantes. Nesse último final de semana, houve um acréscimo de 100% no número de focos de calor aqui na região de Rio Branco. E a gente percebe, dando uma volta pela cidade, dá para ver, principalmente nas áreas periféricas, a quantidade de incêndios. Isso é a população que provoca, não é? Infelizmente, 99,9% da causa dos incêndios ambientais é causa humana, é ação humana ainda. E ainda, justamente porque a população continua com aquela cultura de fazer uso do fogo para fazer limpeza de terrenos, para se livrar de lixos e inquitais. E também nós temos ainda a causa do vandalismo, que o cidadão coloca, ateia fogo, justamente por uma simples questão de prazer. E também ainda temos uma causa que é o descuido da população, que muitas vezes não sabe se utilizar dos cuidados necessários e acaba causando incêndios. Isso causa muitos prejuízos, mas eu quero começar falando dos prejuízos materiais, porque a quantidade de trabalho que o Corpo de Bombeiros tem que despender para controlar isso é muito grande, né? E vocês trabalham praticamente só nisso nos últimos dias. É, na realidade, as nossas ocorrências nos últimos dias chegam a 75, 80% exclusivamente com incêndios ambientais, que não cessa. É bom dizer, né, que o Corpo de Bombeiros está 24 horas por dia trabalhando, 7 dias por semana e não paramos a partir de nenhum momento. A parte da manhã ainda é mais calma, mas a partir de meio-dia até bem longo da noite é muito incêndio florestal que enfrentamos. Nós temos aí imagens de alguns incêndios ocorridos nos últimos dias. A população acha que fogo é brincadeira, né, em alguns casos, porque se isso sai de controle, pode causar uma tragédia. A maioria das vezes é justamente isso, perde-se o controle. Enquanto não se perde o controle, é fogo. A partir do momento que se perde o controle, é incêndio. Então a comunidade, a população, acaba fazendo pequenos focos de incêndio, de fogo, usando fogo, e aí perde-se o controle e torna-se grandes incêndios como esse que nós estamos visualizando. É porque o cidadão, ele vai lá na sua santa inocência e põe fogo no lixo, num terreno baldio. Aí quando a coisa foge ao controle, pra quem é que ele liga? É pro corpo de bombeiros. E mais, se o corpo de bombeiros não dá conta, aí vai fazer crítica ao corpo de bombeiros, porque não tem estrutura. Na verdade, a causa de tudo isso é o cidadão que tocou fogo. Não, sem dúvida. É o único responsável, digamos assim, e é lamentável que nós falemos isso aqui no ar, justamente porque a comunidade faz isso. E é bom que a população saiba e se conscientize que vai causar danos à saúde, ao meio ambiente, e também é o seu patrimônio e a sua própria vida. Pois é, eu falei dos danos materiais. Vamos agora aos danos à saúde, porque o que tem de fumaça no ar, e que a gente continua respirando aqui na cidade, em algumas regiões, também não é fácil. Tanta gente doente aí, os postos de saúde lotados, isso também afeta a população. Sim, diretamente. É diretamente. Nós temos observado, acho que toda a comunidade tem visto também, que principalmente pela parte da manhã, ainda quando o sol não saiu completamente, nós temos uma névoa de fumaça na capital. E é justamente o acúmulo de fumaça, tanto dos pequenos, quanto dos grandes incêndios que tem causado aqui na zona urbana, mas também não vamos esquecer da zona rural e do interior do estado, porque é no estado todo que tem acontecido isso. E eu vou fazer essa pergunta, mas eu já sei até da resposta. Esse apelo que vocês têm feito, tem surtido algum efeito? Algum efeito tem surtido, justamente porque nós temos pessoas sensíveis na comunidade. Não podemos esquecer dessas pessoas que têm essa compreensão. De qualquer maneira, agora no último domingo, já foi feita uma ação efetiva de fiscalização, inclusive aplicando multas, fazendo notificações através do Pelotão Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, e também o Sopaec e o IMAC, que levou de helicóptero, fazendo sobrevoo na cidade, identificando diversos locais de incêndios, e também na zona rural, outros municípios próximos daqui, que é o caso de Capixaba, Plástico e Castro, Acrelândia, e foi pousado o avião, o helicóptero, nesse local, e foi feita a devida notificação às pessoas que estavam causando esse tipo de incômodo à comunidade. Mas é difícil localizar alguém que deu início a um incêndio, porque a gente só vê os efeitos dessa ação depois que o fogo já tomou proporções, depois de um tempo. É difícil também, é muito difícil a pessoa denunciar, denunciar e garantir essa denúncia, justamente porque às vezes é o seu próprio vizinho e que a pessoa não quer se indispor com o vizinho, e acaba por não fazer a denúncia. Muitas vezes chegamos ao local e é muito difícil nós afirmarmos que foi aquela pessoa. Tem inúmeras desculpas para a pessoa se livrar dessa responsabilidade. Então muitos deles falam que foi outra pessoa, foi acidental, e também não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. E também é bom falar, Rogério, aqui na grande audiência da TV Gazeta, justamente que muitas das vezes o corpo de bombeiros retorna ao local do incêndio mais de uma vez. Porque ao sair, debelar o incêndio, e ao sair, a pessoa que fez aquela ação acaba praticando pela segunda vez e nós temos que retornar para o mesmo local para debelar pela segunda ou às vezes pela terceira vez. Agora, que alternativas o cidadão tem para se livrar do lixo, do entulho, que não seja tocando fogo? Bom, nós temos aqui a empresa de serviços urbanos, que a pessoa pode ligar, fazer a solicitação através da prefeitura, solicitar a retirada do seu entulho e fazer essa remoção de forma diferente, que não é a do incêndio. Então essa seria a última causa. Mesmo, eu quero até frisar aqui, que mesmo que não houvesse essa retirada de entulho através dos serviços municipais, mas também não é nenhum motivo para que se toque, porque é um prejuízo enorme, enorme para todo mundo. É um paradoxo, porque normalmente esses incêndios acontecem em áreas de preservação ambiental, as APPs, onde não se pode construir e justamente onde deveria ser área verde, eles vão e tocam o incêndio. É uma área que ninguém faz uso, justamente porque é uma APP, quer dizer, não tem residência, não tem comércio. Por que as pessoas insistem nisso? O senhor tem alguma ideia, Major? Sim, como nós frisamos aqui no início, existe ainda um bom número dessas incêndios feitos por vandalismo. Simplesmente o cidadão vai naquele local das APPs, das áreas verdes, que não tem construção, e que é uma grande área de mato, por exemplo, e ateia fogo ali justamente por uma questão de prazer. É simplesmente assim. É impressionante nós falarmos isso, mas acontece isso. É a ignorância do ser humano, né? Sim. Porque pela lógica puramente racional, a gente conclui que essa pessoa deveria ser queimada naquele fogo, mas pelos princípios morais da bondade e da fraternidade, a gente não pode pensar dessa forma. Mas que dá vontade, dá, viu? É, os nossos combatentes, os nossos bombeiros, eu, bombeiro, todos nós que combatemos o incêndio diariamente, nós sofremos na própria pele essa questão. Nós enfrentamos o fogo justamente para diminuir os danos à comunidade, os danos ao meio ambiente, e muitas vezes tem bombeiros que saem com queimaduras de primeiro grau, né? É o alto calor ali, tem uma alta temperatura, é muito difícil, inalamos de muita fumaça, então nós sofremos isso na pele e não desejamos para a pessoa que ateou fogo ali, mas seria interessante que a pessoa se colocasse também no lugar dos bombeiros que enfrentam diariamente essa situação. E, além de tudo isso, ainda tem um outro assunto preocupante que eu quero tocar, que é a situação do Rio Acre, que os bombeiros também estão monitorando diariamente. Como é que está hoje, Major? Pois é, hoje o Rio Acre, né, aqui na capital, ele está medindo 1,55. Nós estamos com essa cota, ela estabilizou de ontem para hoje apenas, mas nós estamos em uma média de 2 a 3 centímetros de baixa nas águas do Rio Acre diariamente. Então, a menor cota registrada aqui pela Defesa Civil Estadual foi justamente em setembro de 2011, onde alcançou a média de 1,50 metros. Nós estamos a 1,55, então nós estamos muito próximos dessa cota. Lembrando que essa cota foi atingida no mês de setembro, nós ainda estamos no mês de julho e que temos ainda pela frente agosto, setembro, outubro. Então, além de não tocar fogo, temos todos que economizar água também. Temos que economizar água, verificar o desperdício e aqui nós lembramos a população que tem ações simples e eficazes, que você pode praticar na sua casa, que economiza bastante água. Verifique sua torneira, verifique sua encanação, não lave calçada, não lave carro, economize bastante água. E lembrando ainda, voltando um pouquinho para as queimadas, é bom saber que indiretamente as queimadas também afetam diretamente também no nível das águas. É porque aumenta o nível de calor, né? Aumenta o nível de calor, a evaporização das águas fica mais rápida ainda e ainda vamos ter diminuído. Ou seja, nós temos muito prejuízo com a questão das queimadas. Muito obrigado ao Major Falcão do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela vinda, Major. Eu que agradeço, agradeço aqui em nome do Comandante-Geral, Governo do Estado, Secretaria de Segurança, a oportunidade de estarmos aqui, nos dirigindo à população que assiste muito aqui o Gazeta Entrevista. Muito obrigado e boa noite. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Obrigado. 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 Obrigado.